Mãe, liberta a fé, glândida a fé, lhe dê-lhe um passeio do fim, e lhe dê-lhe em Jesus, e pedido fé, marido sem, o seu mamãe bom dia, não sei peixer, lá que é, por um xôziar, a fé, por um mui, amém. Mãe, liberta a fé, lhe dê-lhe um passeio do fim, e lhe dê-lhe em Jesus, e pedido fé, marido sem, o seu mamãe bom dia, não sei peixer, lá que é, por um xôziar, a fé, por um mui, amém. Viva o papá, a pítis lá, a pítis do céu, e píra, por um xôziar, e píra, por um xôziar, e píra, por um mui, amém. Viva o papá, a píra, por um mui, amém. Amém. Amém.